Boa tarde, pessoal. Então, estou aqui de novo, o último vídeo que eu vou fazer aqui com vocês. Então, no último tópico, a gente discute a qualidade das fontes e vocês ficaram de fazer um esboço do roteiro, o roteiro do vídeo ou o esboço do texto para a gente discutir agora. O que eu quero discutir hoje com vocês é como que a gente escreve divulgação científica, a linguagem que a gente usa, discutir um pouco também sobre plágio com vocês, tá? Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre linguagem, que é basicamente como escrever divulgação científica e sobre plágio, que é o que a gente não pode copiar. Basicamente isso, tá? Então, a linguagem científica, não é de divulgação, a linguagem científica que a gente usa nos laboratórios, nos artigos, nos congressos e por aí vai, é uma linguagem tecnoleta. Aqui eu quero dizer com isso, é uma linguagem técnica, uma linguagem difícil, às vezes muito árida, para o que a gente chama de público não especialista, para quem não está envolvido com essa linguagem, tá? Então, acaba sendo muito difícil algumas coisas. Então, por exemplo, uma parte de biologia, né, que é a minha área, mitocôndria. A gente ouve falar o tempo inteiro, eu falo de mitocôndria o tempo inteiro, e uma definição de mitocôndria que a gente acha lá na Wikipedia, é uma das organelas celulares mais importantes, também sendo extremamente relevante para a respiração celular. Aí, já fica difícil para o meu avô entender, né, organelas é um negócio difícil, respiração celular, talvez não seja um conceito fácil, comum para as pessoas, para o público não especialista entender, tá? Se a gente fala de nucleotídeos, então, outra definição, eles são formados pela reação de esterificação entre o ácido fosfórico e nucleosídeos, que entra na reação como o álcool, interagindo com a hidroxila na posição 3 ou 5. Difícil, né? Reação de esterificação, qual a diferença entre nucleotídeos e nucleosídeos, não é a mesma coisa? Hidroxila, posição 3 ou posição 5, é muito complexo, tá? Isso não pode estar em uma linguagem de divulgação científica. Então, acho que a principal coisa da divulgação científica, o principal fator mais importante para a gente conseguir fazer um bom texto de divulgação científica é conseguir traduzir. essa linguagem super técnica para uma linguagem do dia a dia, tá? Muitos do que a gente fez aqui nesse curso, a gente usou muitas fontes secundárias, fontes secundárias que já devem estar, teoricamente, com pouca linguagem técnica. Mas, se em algum momento a gente for recorrer a fontes primárias, entrevistas com cientistas, por exemplo, ou artigos ou entrevistas, talvez tenham uma linguagem muito técnica. Em os artigos conceitos, às vezes, o próprio cientista, na hora de fazer a entrevista, ele não consegue se livrar do jargão técnico e acaba ficando com uma linguagem muito técnica, mesmo por uma entrevista que seria para o público geral, tá? Então, como é que a gente consegue ver um pouco isso, tá? Então, na linguagem da divulgação científica, a gente vai ter que deixar o texto menos técnico. Então, a gente pode usar algumas estratégias para isso, como, por exemplo, a gente pode falar que a mitocôndria, por exemplo, é um pedaço da célula, você não precisa falar de organela, não é... A não ser que você queira falar de organela, de um modo geral, você não vai precisar explicar o que é isso, não vai ter muita diferença se você está falando de mitocôndria, dizer que ela é uma organela. Não faz diferença para o público estar lendo o seu texto por causa da mitocôndria, especificamente por causa de uma outra coisa, tá? É um pedaço da célula responsável por fornecer energia, você não precisa falar de respiração celular. A não ser que você queira falar de respiração celular, especificamente. Os nucleotídeos são as letrinhas ATG, C e G, que compõem o DNA. Você não precisa falar de toda aquela química, a não ser que você queira entrar em química de nucleotídeos, o público geral, dificilmente aquilo vai ser importante, tá? A não ser que o seu texto seja sobre aquilo. Quando a gente fala de nucleotídeos, a gente vai estar falando de DNA, no final das contas, tá? E a gente pode usar metáforas. As metáforas são sempre boas de usar para você conseguir fazer comparações, tá? Então, as mitocôndrias são as usinas de energia da célula, isso sempre aparece. Os nucleotídeos são as peças de Lego do DNA, que isso faz uma montagem. Os olhos são máquinas fotográficas analógicas, então você pode fazer uma comparação entre as partes de uma máquina analógica com as partes dos olhos, tá? Embora chegar uma geração que nunca viu uma máquina analógica, então a gente vai ter que mudar esse tipo de metáfora. E uma também que sempre aparece, as células brancas são os soldados que defendem o corpo de infecções. Essa metáfora bélica que sempre aparece quando a gente fala do sistema de defesa do corpo, que é o semi-mune. Então, semi-mune também você não fala, o semi-mune talvez esteja um pouco mais difícil, o sistema de defesa do corpo, mais fácil. Adipócitos, você não precisa falar adipócitos, você pode falar células de gordura, células de armazenamento de gordura e por aí vai. Tá? E o problema com a metáfora é que você tem que ter cuidado no quanto você vai simplificar. Às vezes você simplifica demais e a metáfora fica errada. E você acaba passando um conceito errado. Então é importante você testar a sua metáfora, dar uma lida nela algumas vezes para ver se ela está passando de fato a mensagem que você quer e não vai acabar confundindo mais o público. Certo? Então a linguagem da divulgação científica, ela tem que ser explicativa, didática, tá? E ela acaba sendo, por causa disso, superficial e abrangente, tá? Não necessariamente superficial é ruim, tá? Às vezes você quer dar uma visão geral sobre algum assunto e muitos detalhes talvez afastem o público geral e não sejam relevantes para o que você quer passar. Então ser superficial nesse caso não é um problema. Às vezes você consegue abordar um tópico específico de modo superficial que não fique muito árido para o público não especialista, tá? E isso ela tem que ser simples, objetiva e acessível principalmente. Mas isso não escapa a gente de ter um embasamento teórico, tá? Então, por isso que todas aquelas referências que a gente, todas aquelas fontes que a gente pegou lá no início do projeto são importantes para você ter um embasamento teórico para substanciar o que você está apresentando para o público geral. Então a gente não pode escapar de ter uma base teórica para apresentar. E aí, o que a gente vai escrever na divulgação científica normalmente, a gente vai falar sempre, vai apresentar ideias de cientistas, a gente vai falar de procedimentos, a gente vai falar de descobertas, a gente vai apresentar resultados que as pesquisas científicas tiveram, tá? E eu acho muito importante, por isso que eu marquei aqui, sublinhei, os procedimentos. Eu acho que a parte mais importante hoje para a divulgação científica é mais do que fazer uma reportagem sobre descobertas e resultados científicos e mais como que aquilo foi feito. Eu acho que falta hoje para o público gerar o entendimento de como a ciência funciona. Então eu estou tentando me focar mais em tentar explicar como que aquilo foi feito mais do que simplesmente o resultado. Explicar como o experimento é feito, como o experimento é interpretado. Eu acho hoje mais importante do que simplesmente dizer o que os cientistas descobriram, tá? E aí, como é que você vai ter a estrutura do seu texto ou do seu roteiro de vídeo? Três partes básicas de um texto, a introdução, e que você vai prender e situar o leitor. Então você vai fazer uma introdução e mostrar o geral daquele assunto que você está querendo dizer. E principalmente você vai tentar prender o leitor, tá? Porque ele passa do primeiro parágrafo e termina de ler o seu texto, que ele passa os primeiros 30 segundos e continue vendo o seu vídeo, tá? Então essa introdução é importante que a sua introdução seja boa, bem, bem, seja interessante, que engaje o leitor para que ele fique preso no seu texto e leia ou assista até o final, tá? Depois você vai desenvolver a ideia, tá? Precisa das informações que você pegou lá, em todas aquelas fontes que você pesquisou para gerar o seu produto. E de novo aqui é importante que tenha clareza, tá? Seja claro o texto. Você evite a linguagem técnica e tente o máximo possível simplificar e deixar claro sem deixar errado. Eu acho que esse foi o mais difícil, o ponto ideal entre você simplificar, mas não errar. Isso é difícil de conseguir, tá? E aqui a gente vai ter a seleção de provas, se eu falo de provas são as informações que a gente obteve, tá? Então você vai pegar lá todas aquelas fontes que você tem, você vai escolher o que vai corroborar, o subjeto ideal que você quer dizer. Dependendo do assunto, talvez você tenha que ter duas coisas, então um contraponto, se a gente está tal de si, se a gente está B de si, outra coisa. Se for uma coisa que não esteja em debate, é um debate ainda aberto, tá? E você acaba usando voz de autoridade, tá? Não sua necessariamente, mas de quem produziu aquela fonte primária que você está referenciando no seu texto. Então, ah, o cientista, fulano de tal, do Universidade de Harvard, então você é uma voz de autoridade. Cuidado, tá? Não acredita em tudo, lembra da qualidade das fontes, lembra de procurar se a fonte primária é boa, como eu falei para vocês antes, porque o cientista pode ser um cientista de Harvard, e está publicando em um artigo ruim, tá? Então, não caiam na falácia de autoridade, tá? Só porque o cara é professor em algum lugar, é cientista em algum lugar, é famoso por causa disso ou daquilo ou outro, isso não exime ele de falar abobrinho. Então, sejam críticos. E na conclusão, você vai dar, dizer os resultados que foram alcançados. Essa aqui é essa estrutura básica do texto que a gente tem que ter ou do roteiro do vídeo que a gente vai ter. E agora eu vou falar de plágio para vocês, tá? Isso aqui é um plagiei da Wikipedia, tá? E agora eu deixei de plagiar porque eu estou na referência do que eu estou fazendo, tá? Então, o plágio na Wikipedia diz que é o ato de assinar, apresentar e publicar uma obra intelectual de qualquer natureza, pode ser um texto, uma música, uma obra pitórica, uma fotografia, uma obra audiovisual, etc. Contando partes de uma obra que pertence a outra pessoa sem permissão do autor, tá? Então, é você pegar pedaços ou totalmente um texto, uma música, alguma coisa que alguém criou, tá? E assinou, publicou aquilo, ou não, tá? Porque não publicar também a plágio, você assinar dizendo que é seu, tá? Então, isso é plágio. Não é que você escapa do plágio, basicamente você cita num texto de divulgação, falando de divulgação científica, você vai citar da onde você tirou aquilo, tá? Se você copiou ou não, copiou totalmente ou não, se você se inspirou naquilo, você diz da onde você tirou. Então, se você está copiando ou usando informação de uma reportagem, você vai dizer, segundo jornal, os brubbles, isso, isso, aquilo, outro. Segundo cientista tal, blá, 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 blá. Você não vai assistir. Quando você faz isso, você está dando a autoria daquela frase ou daquela ideia ou daquela informação para a pessoa que, de fato, escreveu aquilo primeiro que você, tá? Quando você está, de fato, juntando coisas, escrevendo conclusões suas, aí esse é outro que você não precisa citar, obviamente, você não precisa dizer que você escreveu aquilo. Mas sempre que você usar informação que foi obtida de outras fontes, você precisa citar isso. Isso é bom porque você evita o plágio e também dá robustez ao seu texto porque as pessoas podem depois checar se as informações são verdadeiras ou não porque ela vai ter a referência que você usou. Então, ela pode sair do seu texto e procurar aquela informação original e ver se você se concorda com você ou não. Existem vários tipos de plágio. Então, você tem um plágio direto ou integral, você copia tudo e a fala que é seu. Você tem um plágio parcial, que é você pegar de um autor só, de diferentes autores, pedaços de obras ou de textos e você ir juntando e construir um texto novo, entre aspas, mas sem citar de onde você tirou cada coisa. Então, você está gerando, entre aspas, uma coisa nova, mas você está usando pedaços, integralmente pedaços de outros lugares. Então, é um plágio parcial. Você tem um plágio conceitual, que é a ideia. Então, você vê uma música, por exemplo, você acha algumas notas legais e você faz uma música nova, inspirada ou baseada naquela que você ouviu primeiro, sem citar isso como uma referência, como uma inspiração, ou o que quer que seja. Então, você lê um texto de ficção e você muda alguns personagens, algumas coisas, mas a essência é igual. Eu vou dar um exemplo mais prático depois. Você tem o plágio mosaico, que é o plágio mais comum, que é que você pegar um texto ou pedaços e você trocar umas palavras ou outras. Então, você troca os conectivos, você troca os substantivos ali, você bota um adjetivo ou outro, um adverbo, você deixa o texto um pouquinho diferente, mas no final é o mesmo texto que você só mudou ali um pouco a maquiagem do negócio. Ele costuma ser um plágio porque você copiou a estrutura e a ideia de alguém. E você tem um auto-plágio quando você faz plágio de você mesmo. Isso acontece muito e é importante você citar você mesmo. Então, se você assistiu um texto sobre uma coisa que você já falou antes, desenvolvendo alguma ideia no segundo texto, no primeiro que você já fez, você volta, aí cita assim, olha, como eu falei no texto tal, e isso assim lançado o outro papo e você efetua o outro plágio para você não ter pedaços copiados de dois textos diferentes. Então, são os tipos mais básicos de plágio que a gente tem que evitar na divulgação científica. Não pode ser feito. Vamos falar de plágio conceitual? Eu acho que vocês conhecem as aventuras de Pi, e no único ponto saiu o filme, mas o livro do Ian Martel é de 2001. E aí, tem um spoiler, o livro, basicamente, o plot geral dele, fala o seguinte, a família do Pi, lá na Índia, ela vende o zoológico e migra para o Canadá, levando alguns dos animais no navio. O navio afunda numa tempestade, e aí o Pi se salva num bote salva-vidas, e ele fica preso, se bota-vidas com um tigre e alguns outros animais que estavam presos, que estavam lá naquele barco que afundou, aquele navio que afundou. E aí o Pi passa meses em alto mar com um tigre, e o filme todo se passa nessa história, até o barco chegar no México. E aí ele é salvo, lá resgatado no México. Os investigadores estão querendo saber porque o barco afundou, e não acreditam na história do Pi, dele estar junto com outros bichos no barco, e acham que, na verdade, esses animais que o Pi teoricamente criou são alegoria para as pessoas. Então o tigre seria uma pessoa, a zebra seria outra pessoa que estava curando o barco, e no final só ele sobreviveu. Muito interessante, igual a Oscar, o livro foi premiado com um prêmio pré-novo de literatura. Muito interessante. E aí você tem uma história chamada Max e os Felinos, do Moacir Schlier, que é brasileiro, que foi publicada aqui no Brasil em 81. E eu vou ler o plot dessa história para vocês. Então, o Max, ele é obrigado a fugir da Alemanha nazista, porque ele é judeu, e ele se envolveu com uma mulher casada, e aí para fugir da Alemanha, ele embarca em um navio que levava animais zoológicos para o Brasil. O capitão do navio afunda o barco de propósito, o navio de propósito, porque ele é envolvido com um esquema de fraude inseguros, e o Max se salva num bote, salva vidas, e fica preso lá com uma onça. O Max passa dias com a onça em alto mar, até ser resgatado por um navio brasileiro, no Atlântico, e o Max pergunta onde estava a onça, e os marinheiros acreditam então que o Max está delirando, e não acreditam que ele de fato estava com uma onça ali. E acho que vocês entenderam que é um plágio conceitual, então as histórias são diferentes, mas a essência da história é igual, e o Martel admitiu que se inspirou, primeiro ele falou que a obra, que o Moacir tinha estragado uma história muito boa, e ele corrigiu isso, isso pegou super mal, e depois ele admitiu em algum momento que ele tinha se inspirado na obra do Moacir, e o Moacir desistiu de processar o Martel por plágio, mas ficou bem chateado com essa história. Então acho que vocês entenderam que é um plágio conceitual. Bom pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês sobre linguagem e plágio, então agora o que a gente vai fazer, os monitores, vocês vão discutir com monitores o roteiro e o esboço do texto que vocês fizeram, vão também identificar problemas de linguagem, problemas do texto de modo geral, deixar o texto mais fluido, melhor, vocês junto com os monitores e perceber, então vamos tentar para o plágio, vocês têm as referências, a gente tem as referências, vocês têm as referências que usaram, tentem dar uma olhada ali e ver se vocês copiaram alguma coisa, se copiaram, mudem o texto, ou se vocês acharem que o que merece ser citado, vocês citem no texto, indiquem que aquilo está sendo tirado de uma outra referência, para a gente evitar o plágio de citar as pessoas que de fato trabalharam naquele texto inicialmente. Está ótimo? e depois a gente vai ter a apresentação do trabalho final e eu vejo vocês na nossa transmissão ao vivo em breve no YouTube. Um abraço.